Feira Paranegócios, eu estou aqui com o Helder dos Anjos, gerente de comunicação, que vai falar aqui em nome da Fê Comércio, SESC e SENAC no Pará. Seja muito bem-vindo, Helder. Bel, primeiro, muito obrigado pela oportunidade para a gente do sistema Fê Comércio. É um grande prazer participar de um evento de grande importância. Essa que é a 11ª edição da Paranegócios, um evento que envolve muito o nosso segmento do comércio, de bens, serviços e turismo. Então, para a gente é um grande prazer estar rodeado de grandes parceiros, principalmente como grupo liberal. E conta para a gente um pouquinho do que você sentiu do primeiro dia de feira. A gente está iniciando agora o segundo dia. Conta um pouquinho do que você sentiu, superou as expectativas. Conta um pouquinho sobre isso. Maravilha. O primeiro dia de feira é sempre uma grande expectativa para a gente, né? Porque a gente está recebendo as autoridades nos estandes, tem a passeata das autoridades nos estandes. Então, para a gente é uma grande expectativa. Os estandes do SESC e do SENAC, eles são sempre muito aguardados por conta de toda a programação que a gente traz nos estandes. Esse ano, uma programação robusta com o palco do comércio dentro do estande da Fê Comércio, com uma programação de contação de histórias, apresentações das casas de artes cênicas. Daqui a pouco vai começar uma apresentação de teatro que a gente está trazendo. E também com pockets, pitches do SENAC para falar de inovação, para falar de qualificação, para falar de inteligência artificial. Assim como a presença do SENAC com a Cozinha Show, que é esse ano uma grande novidade dentro da feira. Uma grande Cozinha Show com principais chefes de cozinha, culinaristas, pessoas do segmento da gastronomia do nosso pará. Que tem sido bastante difundida e bastante falada, né? E qual a importância de uma ação como essa, vocês que já tiveram aí esse primeiro dia, realmente foi um sucesso a Cozinha Show. Eu queria que você falasse se vocês conseguem já quantificar, metrificar o sucesso disso para o microempreendedor, para quem veio assistir essa ação. Sem dúvidas. O sistema Fê Comércio, ele tem esse compromisso com os empresários do comércio de bens e serviços como um todo, né? O SESC com o seu empenho e compromisso com o bem-estar social, né? De todos que fazem parte dessa cadeia. O SENAC com o bem-estar profissional. A qualificação é muito importante. E aí o SENAC, nesse cenário em que a gente está vivendo, de COP30, de aquecimento do comércio, também tem trazido grande protagonismo para o nosso Estado, né? Então, com toda certeza, a volumetria ontem foi muito importante dentro das nossas programações no estande, nos nossos dois equipamentos dentro da feira, né? Lá no estande. E a casa cheia em todas as sessões da Cozinha Show, com todas as programações, conversas, aulas de principais produtos do Pará e principais produtos de manufatura, né? Como utilizar esses produtos, pessoas do segmento da gastronomia. Então, para a gente levar esse conhecimento, não só do funcionamento das nossas casas, mas poder oportunizar qualificação profissional para ajudar microempreendedores, pessoas do segmento, a desenvolverem as atividades, suas principais atividades, para a gente é um grande compromisso. É, Alder, e para a gente encerrar, conta para a gente, no pós-feira, o que o empreendedor, o microempreendedor, o que ele pode, o que tem para ele, você falou da COP30, o que tem para capacitá-lo, para prepará-lo para isso? Como ele encontra? É através do site? Como funciona? Deixa essas informações para a gente. Sem dúvidas. O sistema Fê Comércio, o Sesc e o Senac, é um grande parceiro do envolvimento da COP30 com o nosso Estado. A gente tem trabalhado esse tema há algum tempo, desde quando a COP30 foi anunciada pelo nosso governador. A gente tem desenvolvido uma programação bastante robusta com as nossas casas, com a nossa atuação do sistema Fê Comércio. Então, o Sesc tem desenvolvido qualificação profissional em parceria com o Capacita COP30, dentro dessa programação de linguagem, de cursos de inglês. Então, a gente já está avançando bastante com toda a nossa cadeia de cursos de inglês para esse empreendedor, para esse comerciário, dentro do segmento do comércio de bens e serviços. E o Senac, com toda a sua qualificação profissional, são vários programas de qualificação ligados à COP30. Não só de linguagem, mas também de tecnologia, também de atendimento, serviço, qualificando toda a nossa cadeia produtiva e de mão de obra para receber esse grande evento, que já é a nossa realidade, né? Sim. E quem tiver interesse, vai até uma unidade ou tem algo através do digital? Tem a ProCotras do site. Maravilha. Nós temos o atendimento digital aqui e temos o atendimento presencial em todas as nossas unidades. Os nossos sites estão repletos de informação. Deixa, aproveita e deixa o site para a gente. Maravilha. Os nossos sites estão repletos de informação para que você possa consumir os serviços, também, principalmente, os gratuitos das casas do comércio. Então, o Sesc e o Senac, acesse Sesc no Pará, acesse Senac no Pará, nas redes sociais. Acompanhe os nossos conteúdos nas redes sociais, estão repletos de conteúdo, para que você possa se interar das nossas atividades e que também possa participar conosco das nossas atividades. É, Alder, em nome do Grupo Liberal, agradeço a sua presença aqui no estande, trazendo essas informações valiosas. Muito obrigada. Maravilha. Eu que agradeço, em nome do Sistema Fê Comércio. Obrigada. Aqui comigo, Ivan Costa, presidente do Conselho de Administração do Cicobi Coimpa. Ivan, muito obrigada pela sua presença aqui no estande do Grupo Liberal. E eu queria começar te perguntando o que você está achando da feira, a importância de uma feira como a Paranegócios para o Cicobi Coimpa, a gente que está iniciando agora, o segundo dia de feira. Conta um pouquinho para a gente. É uma feira que já é uma tradição e que mostra a pujança dos negócios paraenses e tende cada vez a crescer mais. A nossa participação tem sido muito presente no sentido de conectarmos aqui o empresariado, principalmente compartilhando informações por meio das palestras e desse espaço, trocando ideias com as pessoas que estão aqui presentes. Ivan, uma feira como a Paranegócios, ela promove esse ambiente de troca de relacionamentos, você faz muito, promove muito o network, a gente proporciona para o empresário, o empreendedor fazer conexões, relacionamentos, eu acho que é isso que vocês estão buscando aqui. Isso, exatamente. O nosso propósito é conectar pessoas para promover justiça financeira e prosperidade. E nada melhor do que estar nesse ambiente para poder compartilhar informações e buscar essa conexão, mostrando que o cooperativismo é um movimento coletivo. Muitas vezes o empresariado, ele atua de forma muito isolada, é muito só. E quando ele consegue se relacionar com outros empresários, com outras pessoas, ele eleva a sua condição de associado e passa a ter também um outro negócio. Você fazer parte de uma cooperativa é você ser dono de uma instituição financeira. A gente vai entrar em 2025, está logo ali, num cenário de muitas incertezas. Eu queria saber de você, quais são as expectativas para esse novo ano dentro do cooperativismo? As expectativas são as melhores, porque em Belém nós vamos sediar a COP30, né? Nós lançamos até esse ano a COP30, que é uma ação de cooperação dentro dos 30 anos da nossa cooperativa, que foi fundada em 1994, oriunda do sistema de justiça. E a nossa expectativa é que nós possamos avançar, não apenas olhando o aspecto de serviços financeiros, mas principalmente de conexão de pessoas. Construirmos juntos uma sociedade mais justa e solidária, utilizando serviços financeiros justos, e num cenário que nós temos toda a possibilidade de transformar Belém numa referência para o Brasil e para o mundo. É um momento único que nós vamos viver em 2025, então acredito também no aproveitamento dessa visibilidade, dessa grande oportunidade. E para o cooperativismo não seria diferente, né, Ivan? Exatamente. O cenário que aponta, tanto que nós dissemos que de COP temos que passar para a COP, cooperarmos. Se nós tomarmos apenas decisão, mas não operarmos em conjunto para fazer essa mudança, Então o diferencial do cooperativismo é que cada pessoa é dona da própria instituição financeira e não há finalidade lucrativa. Então não existe aquele conflito de interesse, de um excesso de acumulação de riqueza, que tem promovido a desigualdade e, consequentemente, todos esses problemas que nós estamos vivendo no planeta. Tá certo. Ivan, obrigada pela sua presença aqui no estande do Grupo Liberal. Eu que agradeço. Muito obrigado. Aqui comigo a reitora da Universidade da Amazônia, a Unama, Betânia Fidalgo. Seja muito bem-vinda ao estande do Grupo Liberal. Esse ano tão importante para a Unama, completa 50 anos. Eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre isso. Muito obrigada. Um prazer enorme para a gente poder estar aqui com vocês. A Universidade da Amazônia com 50 anos, uma responsabilidade enorme, mais um olhar para trás e entender a contribuição que ela deu para a educação superior da cidade, do estado e da região, porque nós estamos em todas as capitais do norte já há 10 anos fazendo esse trabalho. E, claro, pensar os 50 anos para frente agora. É isso. Nós do Grupo Liberal, com a Rádio Liberal, fazemos sempre, estamos sempre presentes. Temos uma história já junto com a Unama, sempre presente, fazendo a cobertura do listão. Hoje teve listão. E a gente queria saber dessa relação da Unama com o Grupo Liberal. Ah, que bom. A Liberal sempre uma grande parceira nossa. E hoje no listão, a Liberal estava lá, deu aí o listão. É sempre uma grande emoção. Eu digo que, como reitora, tão importante o dia da chegada deles, também o dia da colação de grau. Mas é um dia inicial tão gostoso e hoje lá na Unama da Alcindo Cacela, na Unama de Ananindel, na Unama Park Shopping, todas as nossas instituições deram o listão hoje. Unama Castanhal também, muito importante. E a Liberal sempre conosco, cobrindo. Sim, ficamos muito felizes, até porque recebemos muito elogios desse listão através da Rádio Liberal. Bethânia, eu queria que você falasse agora a importância de uma feira como a para negócios, para a Unama, para o mercado, para a região, para Belém. Olha, eu acredito que a Associação Comercial do Pará é uma, historicamente, uma instituição que orgulha muito o paraense. E aqui em Belém, nós estamos num momento muito importante, que é a véspera da COP30, onde Belém se prepara e a Paranegócios sempre contribuiu para que a gente possa pensar o desenvolvimento econômico de diversos segmentos. E a Unama sempre está aqui, porque o segmento educacional é muito importante para fortalecer, inclusive, como mão de obra para todos os outros segmentos. A gente fica muito feliz de estar aqui na Paranegócios mais uma vez. Bethânia, muito obrigada pela sua presença aqui no estande do Grupo Liberal. Obrigada, contem sempre conosco. Obrigada.